Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um probleminha no colégio militar, tá? O problema é interessante, ele fala o seguinte, se x, y e z são números naturais maiores que zero, tá? Tais que 2x, 2x é igual a 3y, que é igual a 5z, então o menor valor possível de x mais y mais z, x mais y mais z, o menor valor possível é, muito bem. Bom, repara uma coisa, tá? Se essas parcelas x, y e z são números naturais maiores que zero, quer dizer, são valores positivos, para essa soma ser menor possível, esses valores deverão ser os menores possíveis. Então x deverá ser o menor valor possível, y deverá ser o menor valor possível e z deverá ser o menor valor possível, tá? Por quê? Porque ele quer que essa soma x mais y mais z seja a menor possível. Como esses valores são maiores que zero positivos, tá? Quanto maior a parcela, maior vai ser a soma, tá? Então essas parcelas precisam ser os menores valores possíveis. Agora, além disso, observe o seguinte, que 2x é é um múltiplo de 2, que eu vou representar assim, ó, múltiplo de 2, 3y por estar multiplicado por 3 é o múltiplo de 3, e 5z por estar multiplicado por 5 é o múltiplo de 5. Então, esses valores, né, deverão ser múltiplo de 2, 3 e 5, simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, tá? E além de tudo, o menor valor valor, certo? Então vamos achar o mínimo, né, múltiplo comum de 2, 3 e 5, certo? Ora, o menor múltiplo de 2, 3 e 5 é simples. Por 2 dá 1, 3 e 5. Por 3 vai dar 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Então você vai ter 30. 30 é o menor o quê? É o menor múltiplo comum. Olha, isso quer dizer que 2x vai ter que ser 30, 3y vai ter que ser 30 e 5z vai ter que ser o quê? 30. Com isso você vai achar quem é o x, o y, o z. Aqui, ó. 2x igual a 30, x igual a 15, a metade. 3y igual a 30, y igual a 30 dividido por 3, y igual a 10, a terça parte. 5z igual a 5z igual a 30, z igual a 30 dividido por 5, z igual a 6. Ora, depois que você acha o x, o y, o z, você sabe quem é a soma, né? x mais y mais z, a soma é igual a 15, mais 10, mais 6. Isso vai dar 16 com 15, 31. Opção correta, letra D de dado. Tá certo? Então tá aí, gente. O programa é fácil, né? Mas um pouquinho diferente, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho a explicação, tenham gostado e continuem dando aquela força pra gente lá no... no YouTube, canal... Intermate Mário Lima. Conto com a presença de vocês, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.